Existe basicamente um pensamento, um único pensamento que se você tiver com toda a certeza do mundo você vai prosperar financeiramente. Mas muitas pessoas não sabem que pensamento é esse e muitos que sabem cometem um grande erro. Eu vou explicar isso em detalhes pra você aqui agora e eu vou compartilhar a tela do meu computador porque isso que eu vou conversar com você está no meu novo guia Mente Próspera na Prática. Então vamos lá, olha aqui na tela do meu computador onde eu vou mostrar um trecho aqui na íntegra pra você. Esse trecho tá aqui na parte 2 do guia, que são os 3 principais bloqueios que impedem a prosperidade. A parte 1 é a parte onde eu explico a relação direta entre sua mente consciente, mente subconsciente, com a quantidade de dinheiro que você ganha e aqui já é mostrando realmente que os bloqueios que podem impedir isso. Então basicamente aqui diz o seguinte, olha, um pensamento que fará você prosperar e o erro que 99% das pessoas cometem. Existe basicamente um pensamento que vai te fazer prosperar, uma única crença que quando estiver no seu subconsciente para tudo acontecer. Toda a base que te passei na sessão anterior foi pra chegar nesta crença. E a crença é, eu sou próspero. Eu sou próspero. Se você tiver essa crença no seu subconsciente, não necessariamente as coisas vão acontecer no estalar de dedos, mas as coisas vão acontecer pra que você se torne próspero. Por quê? Como já te expliquei, tudo que está no seu subconsciente se torna realidade. E aí eu falo aqui, né? Essa é uma das partes mais importantes do guia. Continuando, é preciso que você entenda isso, pois de nada vai adiantar você chegar na parte prática dos exercícios mentais se você não tiver entendido isso. Então repetindo, o pensamento que você precisa ter pra prosperar é eu sou próspero. Ou seja, já ter essa consciência, né? Mas como que eu vou achar que eu sou antes de ter? Talvez você se pergunte. É exatamente nisso que eu vou te ajudar na parte prática aqui do guia. Porém, existe um erro que 99% das pessoas que conhecem a lei da atração ou o poder do subconsciente cometem. Muitas vezes a pessoa já quer ir direto pra este pensamento, né? Que é o eu sou próspero. Quando na maioria das vezes, boa parte das pessoas são dominadas por crenças limitantes sobre o dinheiro que devem ser eliminadas primeiro. E eu falo ainda nessa sessão, vou detalhar com você quais são essas crenças limitantes, mas vou adiantar algo sobre isso pra facilitar seu entendimento. Aí, olha só, pense comigo, como uma pessoa pode ter a crença de que é próspera se na mente dela, lá no subconsciente, ela acredita que isso seja errado. Então, vamos voltar aqui. Olha só, o pensamento que faz tudo acontecer. Eu sou próspero. Ter a consciência de essa já ser a sua realidade. Boa parte das pessoas que me acompanham aqui já sabem disso, né? Só que uma boa parte, talvez a grande maioria, não consegue ainda ter esse pensamento. Não consegue sentir isso. Não consegue pensar, sentir isso, né? Eu já sou o próximo. Por que que isso muitas vezes não acontece? Por que que muitas vezes você não consegue? Exatamente porque quer pular etapas, né? Eu sempre digo isso, o pensamento do eu sou isso é o que faz tudo acontecer, mas ele está, vamos dizer assim, um degrau acima, sabe? Ele é o ápice, ele é o pensamento ápice que você precisa ter. Mas antes desse pensamento, existem outros que são relacionados a crenças. Então, quando eu falo aqui sobre crença sobre dinheiro, a crença de merecimento, a crença, o que eu falei aqui, né? Eu chamo isso de uma crença conflitante, né? Quando você quer ganhar mais, por outro lado, existe alguma vozinha aqui em você que fala que aquilo não seria bom, que seria errado. Como que você vai sentir que é algo que lá no fundo, né? Somente fica falando que é errado. É impossível. É impossível que isso aconteça. Então, sim, é preciso você ter esse pensamento, mas sim, é preciso antes trabalhar esses pensamentos, né? E sentimentos de merecimento, de que é ótimo, de que não tem nada de errado, de que você é capaz. Esses pensamentos, sentimentos, vão ser a base que vão ajudar você a ter o sentimento do eu sou. Quando essa base é construída primeiro, o sentimento do eu sou fica tudo mais fácil, tá certo? E o meu objetivo, né? Eu queria esse guia exatamente mostrar pra você na prática, passo a passo, como que você constrói essa mentalidade próspera. A gente conversa muito sobre isso aqui. É possível que você acompanhe outros canais também, mas às vezes, né? Falta um passo a passo, falta um método, falta algo que você possa seguir, assim, passo a passo pra realmente ter o resultado. Essa foi a minha proposta no guia. Isso, antigamente, né? Era feito somente em grupos de mentoria, onde era um investimento considerável pra participar. Agora, tá aí. Super acessível. Inclusive, né? Essa semana é bem importante você saber disso. se você estiver assistindo no dia que está sendo postado, sábado, amanhã, dia 29 de fevereiro, é o último dia da condição de lançamento do guia, onde o preço está diferenciado e também tem um bônus que vai ser excluído, tá? Então, se fizer sentido pra você, clica no link aqui, já conheça, pra que você adquira e você realmente construa da forma mais fácil e rápida possível essa mentalidade próspera, pra que nunca mais falte dinheiro pra você. Essa é a minha proposta com você nesse guia. Então, se você estiver assistindo no dia que está sendo postado aqui esse vídeo, ou, né, no sábado, dia 29, é o seu último dia. Se você estiver assistindo no sábado, é o seu último dia pra aproveitar essa condição. Aí, quando virar o mês, já no mês de março, já vai pro valor normal e também um dos bônus, né? São dois bônus lá. Um deles já vai ser excluído, tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui embaixo. Como que é? É importante pra mim saber isso. Como que é isso pra você, esse pensamento, né, de ter o pensamento ou o sentimento de prosperidade? Isso é tranquilo pra você? Não é? Me fala o que você pensa sobre isso. Se você já tentou algumas vezes fazer esse tipo de pensamento ou de ter esse sentimento, mas não conseguiu, coloca aqui nos comentários. É bem importante pra mim saber como que é a sua relação com isso. Como que são as suas ações e, consequentemente, seus resultados com relações. Coloca aqui pra mim que é bem importante saber. Beleza? E, novamente, clica no link aqui embaixo se faz sentido pra você ter o Guia Passo a Passo Mente Próspera na Prática. É isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.